Música Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu estou gravando com o celular, para a edição ficar um pouco mais rápido, porque eu carrego na mão, aonde eu estou, eu estou editando, eu preciso do computador, e depois vocês me contam se vocês vão gostar desse vídeo feito assim, também de uma forma um pouco mais dinâmica, tá? Não se esquece, se inscreve aqui embaixo, do lado tem um, tipo um sininho assim, clica lá para você ser notificada toda vez que tiver um novo vídeo, para você não ficar por fora e receber logo em primeira mão tudo aquilo que eu postar de beleza, afinal é o que a gente gosta de papiar aqui nesse canal, e vão me ajudar a crescer, gente, eu quero esse canal aqui bombando, de assuntos legais, de temas legais para vocês, tá? Hoje eu vou testar no meu cabelo, um kit desamarelador, que eu recebi da Beauty Color, ó, é esse aqui, a cor desse cabelo que está na capa dessa caixa, gente, está divino, né? Está muito bonito, e é o seguinte, o meu cabelo, as minhas luzes, elas estão um pouco mais amareladas na parte de cima, e a parte de baixo aqui, as pontas estão mais clarinhas, está vendo? Mas quanto mais clarinha, mais a gente gosta, né gente? Ficar loira é um vício, quanto mais loira, melhor. Eu já falei que eu sou inspiração na Hebe Camargo até o fim da vida, então hoje eu vou testar esse aqui. O que que vem aqui dentro, tá? Aqui diz, aplicação única, de 10 minutos, resultado instantâneo, ó. E aí é que tem umas fotinhas de cabelos de antes e depois, tá? Não descolore os cabelos naturais, então não tem perigo de clarear aquele que é seu, e não comete e tal, não sei o quê. Desamarela sem ressecar, ação hidratante, misture a coloração matizadora com emoção reveladora, aplique nos cabelos, deixe agir por 10 minutos, enxague e depois aplique o creme hidratante. Então vamos testar. Aqui dentro vem, ó, a Beauty Color Água Oxigenada Cremosa de 10 Volumes, essa daqui. Vem também a coloração matizadora, vem o kit creme de hidratação profunda, aqui, ó, o sachê. E vem também todas as instruções junto com o parzinho de luva, tá? Então eu vou pegar lá uma toalhinha pra colocar nas minhas costas, e aqui explica que é só você juntar esse nesse, aplicar no cabelo, quebrar essa pontinha aqui, aplicar no cabelo, deixar agir e depois lavar. Vamos testar? Vou buscar uma toalhinha aqui pra cobrir aqui, né? Não tem perigo de manchar a minha camiseta de usar sling, porque essas camisetinhas que eu tenho é só pra carregar o Léo pra cima e pra baixo. Já volto. Pronto, ó, busquei a minha toalhinha, só que eu achei que ela fosse maior. Ah, pronto, vai dar, vai dar. Força na peruca que vai dar. Aí vou misturar aqui, então. Então a emulsão tá aqui, vou misturar com a coloração matizadora. Só furar a tampinha. Aí. Abre aqui. E despeja tudo aqui dentro. Né, gente? Eu gosto de ir amassando assim, ó. Porque aí a gente tem certeza que vai sair todinho. Aí, acho que foi, gente. Acho que foi. Deixa eu ver se tem mais um pouquinho aqui. Aí. Então tá aqui, já vou jogar no meu lixo. Bota aqui. Agite até obter uma consistência homogênea. Então vamos agitar bastante mesmo. Aí. Deixa eu pegar mais umas presilhas. Então, gente, olha a cor que meu cabelo está agora, tá? Antes de aplicar. Deixa eu deixar assim, mais quietinho pra vocês verem. Atrás. Vocês estão vendo o casaco da Amaro que chegou ali? Nossa, gente, uma coisa linda. Depois eu mostro. Outro vídeo eu mostro. Ó, então tá aqui. Eu já agitei bem. Eu vou aplicar primeiro nessa parte de cima aqui. Que eu quero muito que desamarele primeiro aqui em cima. Apesar que eu nem tenho muito perto da raiz. Eu tenho mais perto da... Mais a franja aqui. Que é onde eu queria que desamarelasse primeiro. Vamos aplicando aqui, gente. Vamos ver o que vai dar. Vocês já perceberam que pra cabeleireira eu sou uma ótima maquiadora, né? Não tenho dom nenhum. Não tenho dom mesmo. Ó, apliquei em tudo. Já tá ficando meio cinzinha até, ó. Tá dando pra ver? Tá começando a ficar meio cinza. Vou aguardar, então, uns 10 minutinhos. E depois passar, então, a hidratação que vem junto. E vamos ver como é que vai ficar. Vou dar uma secada, modelar eles. Todos bonitinhos, meus fiozinhos. E trago eles aqui pra vocês verem, tá? Até daqui a pouco. Beijo! Voltei, gente. Ó, deixei os 10 minutos que informam aqui na caixa. E esse foi o resultado. Aí eu enxaguei bem, como manda. Apliquei aquele sachê de hidratação. E depois sequei. E dei uma modelada nas pontas dele, assim, com babyliss. Desse lado ficou melhor do que desse, gente. Tem dia que a gente não acerta tão bem, né? Mas olha o efeito. Ele ficou um acinzentado bem bonito. Ele não chumbou. Não ficou aquele arrocheado, sabe? Que parece que tem tons azuis do cabelo. Não, ele ficou bem clarinho mesmo. Mesmo nas minhas mechas aqui, ó. Que estão mais amareladas, ó. Ficou bem clarinho. Adorei o resultado. Pelo que eu tenho visto de resenhas e tal. Quando a gente matiza. Com esse tipo de produto, assim. Que tem a água oxigenada 10. A durabilidade da matização é maior. Do que quando a gente usa só a máscara pra matização. Então vamos ver quanto tempo vai durar. Vocês vão continuar assistindo os vídeos meus aí. Vão ver a cor do cabelo. Mas eu achei que ficou super bonito. Ficou um loiro bem sofisticado mesmo. E ficou bem macio e bem brilhoso, sabe? Olha como tá. Com brilho no cabelo. Vocês estão conseguindo ver? Ó, o efeito. Olha. O cabelo loiro, ele é difícil de refletir luz. Então eu achei que deu um efeito bem bonito mesmo no cabelo. Tá aprovado. Fora o cheirinho. Eu adoro aquele cheirinho de tinta, sabe? De salão. O cheirinho ficou muito gostoso. Adorei, viu gente? Tem quem que tá com o cabelo aí amarelado. Esse aqui é sem amônia. Desamarela e hidrata ao mesmo tempo. Adorei o resultado. Ó, viu gente? Ficou mais bonito ainda. Eu acho que do que dá pra mostrar no vídeo. Tá bem... O efeito do loiro mais sofisticado mesmo. Eu deixei a blusa preta por conta da toalha preta pra vocês verem como que ficou o cabelo todo, tá? Ó. Bem acinzentado, mas bem bonito mesmo. Então se você aí tá procurando um kit, pelo que eu vi, quem tem o cabelo alaranjado, quando já tá alaranjado, é só deixar 15 minutos que o efeito também é de matização, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Se você já testou aí, me conta. Se você usou algum outro kit desse desamarelador, se você usa desamarelador normalmente, me conta aí embaixo qual que é o seu favorito, que eu gosto de vários, gente. Eu não gosto de cabelo alaranjado. Apesar de que já tem surgido aí uma tendência do cabelo mais pro mel, um pouco um loiro mais quente. Eu ainda gosto desse bem, então mais frio, bem cinza mesmo, tá? Curte, compartilha, comenta pra valorizar meu canal e a gente bombar esse canal de beleza aqui, tá? Um beijo. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho.